Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse item acabou de liberar agora aqui com 14 mil cópias, beleza? O que você tem que fazer é entrar nesse mapa aqui, entrou no mapa aqui galera O que você tem que fazer é uma coisa simples, fácil, é rápido, muito mais rápido Ainda deixar o like e o maneiro aí pra ajudar o Japinha, beleza? O item tá aqui, você vai clicar aqui em reivindicar o item, eu já garanti o meu, beleza? Link do item, link do mapa, descrição do vídeo aí pra vocês tentar ganhar o item aqui Galera, tem muita cópia e dá pra pegar de boa agora galera, depois já não sei Beleza? Corre aí, tem 12.875 cópias ainda, beleza? Todos os links vão estar na descrição desse vídeo Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!